então bora lá o que vamos precisar para essa receita gente esse bacalhau é simples mas é delicioso você pode fazer aí vai fazer o maior maior sucesso aqui eu tenho azeitonas que eu tirei o carocinho gente eu deixei em pedaços assim bem pedaçudo é para aparecer mesmo eu não gosto que apareça as coisas não gosto que some então eu deixei assim ó peguei uma faquinha fui tirando em volta do caroço deixei bem pedaçuda você pode usar pretas como eu já tinha assim eu tinha dois vidros guardados então eu vou usar né nesses vidros a azeitona que eu tenho guardada mas você pode usar pretas também aqui eu tenho três tomates picados isso mesmo não pode ser aquele tomate muito molenga sabe é procura aquele mais durinho para aparecer mais no meio do do nosso refogado que nós vamos fazer aqui eu tenho uma cebola grande picada mas eu deixei em pedaços também ó grandinho não coloquei eu não cortei muito pequenininho ok aqui eu tenho 250 gramas de de requeijão que vai requeijão que fica uma delícia um pimentão vermelho aí você pode usar o verde o amarelo que você tiver aí gente eu tô usando 800 gramas de bacalhau que eu que eu disse alguém eu peguei água gelada coloquei o bacalhau dentro depois eu fui trocando a água gente água gelada você pode colocar na geladeira e trocando depois no outro dia hoje eu peguei coloquei numa panela com água e deixei ferver mais ou menos uns 10 minutos depois eu peguei tirei tudo esse espinho tirei e e deixei em pedaços sublinhos assim ó para aparecer mesmo aqui eu tenho mussarela misturado com queijo meia cura mas você pode misturar a mussarela com parmesão ou colocar somente a mussarela ralada que eu ralo bastante com gelo então aqui eu tenho mais ou menos uma xícara e meia de mussarela misturada com queijo ok que fica uma delícia creme de leite que vai sal a gosto azeite eu só vou usar o sal gente eu não vou colocar muito tempero outras condimentos porque eu quero que aparece o gosto do bacalhau então a azeitona mais o tomate o pimentão essas outras a cebola que vai dar o saborzinho nesse prato que vai ficar uma delícia agora tem um segredinho aqui vou mostrar para vocês né o purê de batata cremoso esse purê gente é o seguinte eu coloquei para cozinhar cinco batatas aí eu peguei amassei mas eu deixei alguns pedacinhos porque para sentir a batata olha aqui não ficar totalmente aquele purê que fica somente aquela massinha eu deixei pedacinhos de batata amassei algumas bem amassada e deixei pedacinhos de cinco batata e peguei gente eu refoguei peguei olha aqui ó vocês estão vendo um pedacinho lá né aí é super fácil cozinhei cinco batatas amassei coloquei para refogar aqui duas colheres de margarina com meia cebola picada deixei dar uma fritada na cebola joguei a batata amassada e joguei uma caixinha de de creme de leite gente sal misturei tudo desliguei o fogo e deu essa delícia aqui que vai no fundo do nosso refratário gente esse bacalhau é uma delícia e faz o maior sucesso então bora lá preparação aqui aqui nessa panela linda nós vamos colocar é uma frigideira maravilhosa né parece uma panela olha que coisa mais linda e eu vou colocar azeite olha vamos colocar azeite uma quantidade boa prontinho agora gente nós não vamos aquecer muito esse azeite aqui nós vamos agora jogar a cebola e vamos esperar dar uma murchada nessa cebola bom gente esperei dar uma murchada agora vou colocar o pimentão então vamos mexer vamos colocar o tomate e vamos mexendo nesse ponto nós vamos colocar um pouco de sal o bacalhau gente saiu por completo sal fica um pouquinho mas mesmo assim a gente tem que colocar sal que não vai ficar sem sal olha só que lindo vai ficar aí gente maravilhoso vocês vocês não precisa é o seguinte é deixar derreter tudo isso daqui vocês vão refogando até que fique assim ao dente e nós vamos colocar agora as azeitonas porque as azeitonas só falta um gostinho assim vai pegar no tomate no pimentão né então a gente joga agora e vamos mexendo olha gente é super fácil de fazer esse prato esse bacalhau é maravilhoso agora vamos esperar dar só uma murchadinha isso daqui para a gente colocar o bacalhau bom minha gente esperei murchar tudo aqui agora a gente vai jogar o bacalhau vou pegar o bacalhau vou pegar aqui com a colher fica mais fácil aí prontinho agora vamos mexer tudo isso daqui agora 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 minha gente eu vou pegar vou dar uma provadinha se precisa de mais sal então mais um pouquinho olha gente vocês vão ver aqui ó que tá o pedaço pedacinhos do bacalhau o pimentão o tomate ainda dá para aparecer os pedacinhos nesse ponto a gente vai desligar o fogo que nós vamos acrescentar o requeijão então a gente desliga e vamos acrescentar o requeijão e vamos acrescentar o creme de leite prontinho prontinho e vamos mexer tudo isso daqui gente olha que maravilha que tá prontinho ó só isso daqui agora nós vamos montar o nosso prato bom gente linda aqui eu tenho o refratário aonde eu coloquei um pouquinho de azeite no fundo agora a gente vai colocar o purê de batata depois a gente arruma tudo lá no fundo o nosso purê aqui no fundo do retratário agora a gente vem com o bacalhau aqui por cima uma pessoa do meu canal um rapaz ele foi duas vezes lá dá uma receita de bacalhau fácil essa é super fácil gente e é uma delícia deixa eu ir pegando aqui a vasilha fica mais fácil né de colocar aí eu vou virar tudo aqui e depois eu espalho prontinho gente olha que maravilha agora vamos espalhar tudo isso daqui agora a gente vai colocar bastante mozzarela prontinho agora a gente vai levar tudo isso daqui ao forno pra gratinar quando tiver tudo moreninho aqui por cima essa mozzarela derretida aí eu volto pra mostrar pra vocês essa delícia desse bacalhau cremoso com purê de batata então gente olha como ficou esse bacalhau que delícia gente olha ele ficou no forno até dar uma gratinada por cima da mozzarela né da mozzarela e chegou até borbulhar gente olha tá quente 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 então bora lá comigo bom gente já está na hora do meu almoço né o pessoal já tá querendo se servir aqui com esse bacalhau delicioso e nós vamos provar olha gente tá super quente eu vou tentar tirar aqui porque ele é super cremoso então bora lá comigo tentar tirar aqui um pedaço dessa cremosidade tcharam gente olha só que delícia dá uma olhada gente tá vendo como que fica olha vou até pegar mais um pouquinho aqui ó delícia gente olha só ele tá super quente quanto mais ele vai esfriando gente mais o purê vai ficando consistente tá ele é bem cremoso bem gostoso tchau 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 tchau